A equipe da NBR está no município piauiense de Marcolândia para a inauguração nesta quinta-feira do Complexo Eólico Chapada do Piauí. Aqui a Força dos Ventos produz energia elétrica. São 247 pás gigantes, como essas aqui que vocês estão vendo, que se chamam aerogeradores, espalhadas por quatro municípios piauienses, Marcolândia, Simões, Chapada Grande e Padre Marcos. Todo esse complexo é capaz de produzir 437 megawatts de energia. Isso é suficiente para abastecer um milhão de residências, mais ou menos quatro milhões de pessoas. Toda essa obra teve investimentos de um bilhão e oitocentos milhões de reais. E desse total, um bilhão e trezentos milhões foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. 1.500 empregos diretos e 3.000 empregos indiretos foram gerados durante a construção do Complexo Eólico Chapada do Piauí.